salve rapaziada, rapaziada eu tava aqui no youtube mano e do nada recomendou aqui mais um vídeo aqui do tio androide eu não vi ainda mano ó, rap liga dos vilões, enigma, boku no hiro, são memes mano liga dos vilões pra quem não tá ligado aí é um grupo de vilões lá de da minha academia de heróis né de boku no hiro, não é boku no pico não, é boku no hiro, cara que anime bolado mano eu, meu irmão começou a assistir, tá ligado, eu falei mano que anime bosta, tá ligado, eu falei mano mas eu assisti caraca, me apaixonei mano, me apaixonei pelos personagens, caralho, muito foda, oromaito, orofuroono bolado, bolado hein, e é isso aí rapaziada, qual o seu personagem favorito de boku no hiro, deixa aqui nos comentários meu personagem favorito mano, sem brincadeira nenhuma, muito, muito zika, é o tomura shigaraki mano, eu sou fã do cara velho, e do, do deb mano, cara, eu sou muito fã cara, deixa aí, mano eu até tava começando a gostar do, 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 do casinho né, que é o bakugou, mas cara, o cara é muito chato mano caralho, que cara chato mano, o cara consegue ser mais chato que o vedita mano, caralho velho E aí 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 Vá com os heróis com depressão na baleia Então moleque, você não se mete porque os seus pais foi eu que matei Meu sangue é a morte e a destruição é a marca que o nome muscular combina Cometa algo que não vai cumprir Olha a sentimento é só assassina Você me diverge ainda do seu poder Eu tenho confiança que eu posso matar você Então não compete ou ainda perceber Dizendo ainda não se te mereço de poder Você não vai me ferir Enquanto o seu sangue perdura O seu sangue vai cair Se eu elevo minha musculatura Que vem? Caralho, o Stan também é bolado né rapaziada Caralho, ele é tipo o Shikamaru só que com sangue Tipo o Shikamaru é tipo o deus Jabiroca lá Quem tá ligado mano Caralho, pô Jabiroca hein Eu vou mandar até o momento chegar Pra que eu possa me livrar Aquilo que me agarra Tipo o cara que dê composição Líder é minha posição Essas mãos verdade é o que me fez e não Eu te passo com a minha mão Já não sobra rastro Eu sou um ato Isso é um espetáculo de terror E sejam bem-vindos ao último ato Dois Vou te matar agora Eu te mato depois Um pouco só dividido em dois Ou mais Posso duplicar e clonar qualquer coisa que eu vou usar Redirecionando as minhas ações Eu faço parte da liga dos vilões Essa noite Vou fazer de tudo para que a cultura aconteça Dove então pode deixar que eu te proteja Vai que não serei mais enganado Cada clome é mais fraco que o primeiro Mas isso não significa que é fraco Toda minha instabilidade eu vejo Mas só estará no final Só existe um dia ou mesmo Eu sou o original Cara, essa toga parece Com a Arlequina, né mano? Doidinha Caralho, olha o Thaunz aí, rapaziada Caralho, saudade do rap do Thaunz Eu sei que tem um fim Tem de me enfrentar Coromai, tu veja o que eu faço Você sou fraco, sou o alforona Eu sei que seu sorriso é falso Infinitos os meus poderes Seus sucessores morrem tantas vezes Eu tenho falado, posso meus dizeres É uma nova era, vejo velhos seres Sem realidade, só moralidade Eu vou botar o terror na cidade Superiores, todos na verdade Vou sucumbir pro cíbulo da vontade E é isso aí, rapaziada Caralho, mano O Thaunz ali, velho Cara, eu não esperava o Thaunz no rap, mano Mas é isso, rapaziada Rapaziada, deixa aí nos comentários Qual o seu vilão favorito De Boku no Hero, mano Na minha opinião Os meus são o Tomura e o Debi, mano Na minha opinião Mas tem outros bolados lá também Tipo O O Stain lá, né Eu ia chamar ele de Einstein O Stain Cara, tem uns bolados lá, velho Caralho, bolado, bolado Mas é isso, ó Se você curtiu aí, ó Deixa o likezão, mano Dá um apoio aí pro canal E é isso Tamo junto E até o próximo vídeo